E ela tá solta de novo na noite Com coração de gelo e feito pedra Já tá cansada de ficar em casa Vai pra balada hoje ela não nega Mudou as músicas da sua playlist Cansou de muita coisa que já fez Perdendo a linha quando bebe Coisas que ela nunca fez Quem se relaciona fica apaixonado Quer curtir a vida e esquecer o passado Em coração mole ela faz estrago Só quer viajar vai pra todos os lados E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa de espanar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido E eu tô nessa bala Hoje ela quer sair comigo Não pode se amarrar Tem que ser no sigilo Sem essa de espanar A gente é amigo Vai na frente pra nós dois dar um perdido Vai na frente pra nós dois dar um perdido E ela tá solta de novo na noite Com coração de gelo e feito pedra Já tá cansada de ficar em casa Vai pra balada hoje ela não nega Mudou as músicas da sua playlist Cansou de muita coisa que já fez Perdendo a linha quando bebe Coisas que ela nunca fez Quem se relaciona fica apaixonado Quer curtir a vida e esquecer o passado Em coração mole ela faz estrago Só quer viajar vai pra todos os lados E eu tô nessa bala E eu tô nessa bala E eu tô nessa bala E eu tô numa gasta E eu tô nessa bala E eu tô nessa bala A gente é só